Fala Gamers, aqui o Gamos, fala o Pargo da Equipe TJ e estou fazendo um review sobre esse, esse tecladinho aqui da Covermaster. Então fica aí para mais um Fast Review. Bom, e o que que esse tecladinho mecânico tem de tão especial? Primeiramente, por a construção dele ser super rígida, ela toda trabalhada em aço escobado e também com as suas partes de plástico na traseira. E as suas teclas tem uma sensação de emborrachado, o que faz a aderência da sua mão ser muito maior e também dá uma sensação e um conforto maior quando você está utilizando ele, beleza? Utilizando não, na verdade é utilizando. Bom, junto com esse teclado vem uma chavezinha para nós retirarmos até aquelas louquinhas. Mitaka, ferramenta de cirurgia. Aqui é habilidade, meu irmão. Aqui, nós temos a nossa ferramenta cirúrgica para caso vocês precisam trocar o seu switch, fazer uma manutenção básica ou apenas limpar o seu teclado, você pega a sua ferramentinha, abre ela aqui, zupit, faz um zupit no teclado e faz outro zupit na tecla e ela vai sair voando. Nós temos aqui a tecla separada, temos o switch aqui, podemos passar aquele pincelzinho para dar aquela tiradinha de sujeira ali, deixar ele limpinho. Depois só pegamos a tecla, botamos no lugar, sempre lembrando que vocês precisam ver como estava a tecla antes de tirar ela, né? Para botar no lugar certinho. Então, essa ferramentinha aqui é uma coisinha muito boa de se ter e vir junto do teclado, justamente para essas manutenções. Bom, gamers, para vocês que querem mandar altas balas ou também jogar o seu bolzinho, utilizando esse teclado, é muito importante falar que ele tem 1 milissegundo de resposta, então basicamente é instantâneo as teclas dele, o que faz ele ser um teclado ótimo para esse uso. E outra coisa muito importante, ele tem 1000 MHz de resposta, então tudo isso deriva desses 1000 MHz. Bom, gamers, e o mais importante, para nós que somos gamers, precisamos saber que tudo no nosso setup tem que ter aquele RGBzinho maroto, né? E esse teclado não fica de fora, ele conta com 13 modos de cor RGB. E são eles os Rainbow Wave, Red Teeth Fade, o Sine Wave, o Static, Briefing, Color Cycle, nós temos também o Single Lane Beam, temos o Rain, Circle Spectrum, Water Reap, Star, Red Teeth Fade 2 e o Endless Stream. Todos esses são modos de cores muito da hora para você utilizar no seu CK350, beleza? E gamers, um do Itália muito importante desse teclado é que ele tem aqui atrás um esqueminha para você organizar o fio dele. Então, se você quer que o fio saia um pouquinho mais para a sua esquerda, vai ter aqui, nós temos para a direita e temos o central, beleza? Bom, e o que isso faz? A gente só passa o fiozinho aqui dentro, no centro, a gente pode passar aqui para ele ir para a nossa direita, assim deixando o nosso setup bem organizadinho, com os fios já prontinhos para a sua bancada. Bom, gamers, esse teclado precisa de uma conexão USB 2.0, então ele é um teclado que você pode utilizar em qualquer computador atual, que vai rodar tranquilamente, beleza? E o mais importante a se dizer é que ele não contém software, todos os modos de cores e todos os presets dele vêm de fábrica dentro do chip dele, beleza? Então, gamers, se vocês querem enrolar aquela gameplay insana no Call of Duty e mandar aquelas balas marotas, ou até mesmo subir seu ranking no League of Legends, vocês podem adquirir um CK320 da Cooler Master, esse teclado incrível, clicando nesse card aqui em cima, que vocês são redereçados para o nosso site da TJ Gaming, e lá sim vocês vão poder adquirir essa peça rara. Não é só um teclado ziqueza, que é uma joia para aumentar a sua gameplay e sua habilidade. E gamers, eu faço um desafio a vocês, é entrar no nosso Instagram e nos seguir lá, e acessar o nosso Facebook e também dar o follow lá. Por quê? No nosso Instagram nós temos stories dinâmicos mostrando o dia a dia aqui na TJ, e no nosso Facebook nós fazemos a livezera. O que é a livezera? A nossa live stream que a gente joga com vocês, espectadores e clientes aqui da TJ, para juntar aquela ptzinha marota e onar no Battle Royale, beleza? Então, gamers, muito obrigado por assistirem mais esse Fast Review, nos vemos na próxima, valeu, seus valores, e aqui quem falou com vocês foi o Pargon, e fui! e aqui quem falou com vocês foi o Pargon.